Estamos de volta e hoje começamos a exibir as entrevistas com os candidatos do governo do Pará. Os convidados são os dois primeiros colocados na última pesquisa do IPEC para o governo paraense, feita com 800 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. Esses dois candidatos juntos têm mais de 70% das intenções de voto da pesquisa e possuem ampla vantagem sobre os demais concorrentes. Com base nesse critério, entrevistamos os candidatos Hélder Barbalho, do MDB, e Zequinha Marinho, do PL. Confira agora como foi a conversa com Hélder Barbalho. Pela cobertura das eleições 2022, hoje nós conversamos com Hélder Barbalho, governador do Pará e candidato à reeleição pelo MDB. Ele tem 43 anos, é natural de Belém, formado em administração pública, ingressou na política em 2002, como vereador em Ananindeua, foi prefeito da cidade por dois mandatos e também se elegeu deputado estadual. Hélder Barbalho foi ainda ministro da Secretaria Nacional de Portos, no governo Dilma Rousseff e ministro da Integração Nacional de Michel Temer. Vamos, portanto, conversar com o candidato do MDB ao governo do Pará. Hélder, obrigado pela sua participação e atender a nossa audiência aqui. Obrigado, Antônio. Prazer poder conversar com o Canal Rural, prazer conversar com os produtores rurais do Brasil, de maneira muito especial, conversar com os produtores rurais do Estado do Pará. Parabéns pela iniciativa, é uma grande oportunidade de debater o agro, debater as vocações do Estado do Pará através do Canal Rural. Na sua proposta de governo, o senhor fala em ampliar as questões das reformas fundiárias, a reforma fundiária. De que forma isso vai se dar na prática? Certamente, Antônio. A questão fundiária é um dos grandes desafios do Estado do Pará, do Brasil, da Amazônia. Aqui, nós compreendemos ser fundamental garantir segurança institucional, segurança e tranquilidade no campo, para que o produtor possa investir e saber que isto não sofrerá qualquer tipo de risco. Por essa razão, nós fortalecemos o Instituto de Terras do Pará. Só a feito de comparação, nós vínhamos de um resultado de distribuição de terra nos últimos quatro anos do governo que me antecedeu, de 1.167 títulos. Nós estamos fechando três anos e meio de governo com 11 mil títulos distribuídos pelo Instituto de Terras do Pará. Compreendemos, portanto, que o pilar segurança jurídica é fundamental para trazer tranquilidade e garantir o avanço nos investimentos do agro, mas também, a partir do momento da regularização fundiária, você garante, primeiro, com que haja paz no campo. Segundo, com que haja a responsabilização, porque ao mesmo tempo que você garante direitos, você também tem a condição de cobrar deveres. Por essa razão, a nossa intenção é que nós possamos avançar para chegar com a meta nos próximos quatro anos, a partir de tudo que fizemos do ITEPA, com investimentos em tecnologia, com a nova lei de regularização fundiária no Estado, que já está vigente, com investimentos em concurso público e ampliação do quadro de profissionais, além de todos os equipamentos, sejam drones, sejam veículos, sejam instrumentos tecnológicos que acelerem a regularização fundiária, nós possamos chegar à meta de até 50 mil títulos entregues ao longo de dois mandatos à frente do governo do Pará. Além da regularização fundiária, qual outra ferramenta importante para que o Estado do Pará continue sendo um Estado com muita produção agrícola, mas de forma sustentável? Por exemplo, o combate ao desmatamento ilegal. É uma outra ferramenta importante? Que forma o senhor vai ampliar essas medidas? Antônio, aqui nós temos clareza de que o Estado do Pará não precisa derrubar uma árvore sequer para ser o maior produtor, seja de proteína animal, sejam de grãos. Para você ter uma ideia de relação de comparação, o Estado do Pará possui de área antropizada três vezes mais do que o Estado do Paraná. E o Estado do Paraná produz dez vezes mais do que o Estado do Pará. Isto demonstra que nós temos que inverter a lógica da atividade do agro extensiva que avança sobre a floresta para a atividade intensiva, mais produção. Por essa razão, nós temos investido em regularização fundiária, temos investido em cadastros ambientais rurais. Por exemplo, nós já chegamos em cadastros ambientais rurais ao longo destes três anos e meio a 110 mil novos cadastros analisados, sendo que só neste semestre do ano de 2022, mostrando a celeridade no processo de desburocratização, a 48 mil análises de cadastro ambiental rural. Somado-se a isso, investindo através do plano Amazônia agora, que busca compatibilizar, por um lado, o enfrentamento ao combate à ilegalidade ambiental, com a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, para combater o crime ambiental. Por outro lado, garantir com que nós possamos ter a força da EMATER, da nossa Agência de Assistência Rural Técnica, para que o pequeno produtor possa ter condição de produzir mais. Por outro lado, também, o fortalecimento da nossa Agência de Vigilância Sanitária, o apoiamento de financiamento, e nós disponibilizamos aqui um montante de 400 milhões de reais, através do Banco do Estado do Pará, numa linha subsidiada de financiamento, para fortalecer a atividade agrícola, com um foco no pequeno e médio produtor, para que o mesmo possa acessar estes créditos, partindo da vertente de novas atividades, principalmente da bioeconomia. O Estado do Pará já é o maior produtor em cacau, já é o maior produtor em bebê, já é o maior produtor em pimenta do reino, somos o maior produtor em açaí, e enxergamos que esta é uma grande oportunidade, que pode associar-se a sermos, e termos a vocação da pecuária, mas também termos a alternativa forte de novos incrementos de bioeconomia para gerar emprego e renda no agro do Estado. Eu tenho convicção de dizer, Antônio, que nos próximos três anos, o Estado do Pará será a nova fronteira de produção, temos tudo para sair do terceiro lugar em pecuária, com 23 milhões de cabeças, hoje, com apenas 0,9 cabeça de gado por hectare, portanto, uma baixa ocupação, sem desmatar, incrementar e triplicar este número, ser o maior produtor bovino do Brasil, já somos o maior buballino, além disto, soja, milho e as outras atividades que já se consolidam, como o arroz, também no Estado do Pará. Governador, a gente só tem mais 30 segundinhos aqui, mas é importante essa sua resposta. O senhor é a favor ou contra o pagamento por serviços ambientais ao produtor? Absolutamente a favor. É fundamental que nós monetizemos a floresta em pé, a floresta em pé precisa ser uma nova comodice, a floresta em pé precisa incrementar o portfólio da propriedade rural. O produtor rural tem que ter a rentabilidade pela sua produção e pela floresta em pé e, com isto, cumprir com as suas obrigações ambientais, mas enxergar na floresta uma nova atividade da sua propriedade para ter lucro, renda e geração de emprego e desenvolvimento local nas comunidades rurais. Helder, muito obrigado pela sua participação aí, uma boa campanha. Muito obrigado ao canal rural. Valeu. Conversamos, portanto, com o governador do Pará, Helder Barbalho, candidato à reeleição pelo PMDB. Bom, você continua ligado aqui dentro de todos os detalhes da cobertura do Canal Rural. Nas eleições, você pode acessar o nosso site, www.canalrural.com.br barra eleicões 2022. E amanhã encerramos as entrevistas no Pará com o candidato do PL, Zequinha Marinho.